Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo mais uma vez, trazendo coisa legal de Inteligência Artificial para você. Olha só, ficamos aí uma semana, um pouco mais aí, sem aparecer por aqui. E quando eu deixei aqui a cargo aqui da nossa produção cuidar do canal, olha só o que aconteceu. Colocaram um Zé Ruela aqui para falar. Dois dias que o vídeo está no ar, uma visualização. Mano, tudo bem que o canal é pequeno, a gente faz uma média aí de 100, 100 e poucas visualizações por vídeo, né? Mas cara, o que esse Zé Ruela aprontou aqui? Sei lá, ninguém quis ver esse vídeo. Uma visualização em dois dias. Então, Zé Ruela, você está despedido de agora em diante, voltamos aqui nós mesmo cuidar da coisa, porque já vi que não dá para terceirizar, né? Mas você que está aí, se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar aos mil inscritos, estamos bem perto aí, tá? Bom, o tema de hoje é sobre as novidades do Estego de Fusion. Deixa eu só comentar com vocês rapidamente aqui, né? As coisas que estão acontecendo aí na Stability AI. A Stability AI, ela está entrando com muitas novidades aqui, se você entra no canal delas ou no blog da Stability AI, você vai ver que eles estão falando de um tal de Cascade, que é capaz de fazer textos, tipo, desafiando o DAWY3, que hoje é a ferramenta que na minha opinião é mais responsiva com relação a textos nas imagens, além de tudo também do DAWY3, que ele é muito capaz de responder aos prompts com perfeição. Então, o Stability AI está bem distante disso. Tentei instalar aí o Stability Cascade, mas o procedimento é tão chato que acabei desistindo, nem testei esse recurso. Outro que saiu aí há poucos dias é o Stability AI, com a promessa também de fazer uma interação com o texto sensacional. Então, eles fazem aqui um prompt e tal, mas essa ferramenta aqui não está disponível sequer nem para testar ainda, tá? A gente está no aguardo aí para ver. Mas o grande sacada deles, pelo que está se vendo aí pelas imagens, é ser responsivo aos prompts e também aderir bem a textos, tá? Colocando textos aí interativos com a imagem, tá? Bom, dito isso, vamos às coisas reais, né? Que existem de fato aí no mundo do Stable Diffusion. O que que aconteceu? Recentemente se falou muito sobre um Stable Diffusion Lighting e eu fiquei aí ouvindo falar, só vendo a galera citar na internet do tal do Lighting, que o objetivo do Lighting era fazer a geração de imagens pouquíssimos steps usando o XL, né? Que é normalmente exigente em termos de steps, também é bastante exigente em termos de memória RAM, BVRAM, né? No caso. Enfim, aguardando um pouco a mobilização da comunidade e não é que o Judgernaut acabou lançando um Lighting ou um Lightning para a gente usar aqui e pesa aí uns 6.6 GB, é um padrão checkpoint de modelo, mas a promessa, no meu entender, foi cumprida. Você só tem que fazer o padrão ser bem parametrizado, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o teste que eu fiz, vou até tentar gerar uma imagem aqui junto com vocês aqui, além dessa que você tá vendo, ó, que foi o meu teste, como você pode ver, tô usando aqui o nosso WebUI Forge para fazer isso, que eu já tenho falado bastante aqui do WebUI Forge com uma revolução em termos de interface para Stable Diffusion. Ele veio para colocar o A1111 no lugar dele, ou seja, o Ford veio para o Judiá, vai, para falar a verdade. Por quê? A gente sempre defende aqui no canal, primeiro, regra número um, o aplicativo tem que ser gratuito para que a comunidade possa usar. Então, parabéns, automatic 1111, parabéns ao Focus, parabéns ao Confi, o UI, todos eles têm seu mérito, mas o Ford realmente veio para unir todas essas coisas, ou seja, uma interface mais amigável, com a carinha do A1111, que é a mais popular, não tem dificuldade, como tem aqueles nodes lá do Confi UI, que você tem que ficar colocando vários nodes, eu entendo que uma interface dessa forma é bem mais intuitiva, você seleciona as coisinhas tudo por aqui sem precisar ficar criando uma série de nodes, tá? Mas se você quiser conhecer o Confi UI, aqui no canal também tem uma série de vídeos sobre Confi UI. Com relação ao Focus, também é uma interface simplificada, entretanto ela é simplificada demais até, para o meu gosto. Ela não tem muitos recursos claros assim como é o padrão A1111. só que o A1111, para quem tem máquinas como a que eu tenho, que é de 6 GB de VRAM, não conseguia rodar o SDXL, nenhum tipo de modelo SDXL era possível mudar. Então, no meio dessa historinha toda, surgiu os turbos, aonde a gente começou a usar um pouco, degustar um pouquinho, que seria um SDXL, ou seja, um modelo desses mais sofisticado, que gera imagens mais realistas, enfim, usando o turbo. Para onde está vindo aqui a coisa, então? Está vindo para um padrão, que é o Lightning que está oferecendo, é manter esse nível de resposta aos prompts, né? Com imagens de qualidade, com pouquíssimos steps, seguindo aí a onda do turbo, mas agora aqui com outro padrão, respondendo aí aos prompts de forma mais efetiva. Você pode ver que eu estou gerando uma imagem bem grande aqui, ó, usando um computador de 6 GB. Deixa eu olhar aqui o que ele exigiu da minha, ó, está aqui 6 GB de VRAM, ele exigiu 90% do poder dela para gerar essa imagem aqui, mas conseguiu gerar, tá? E depois que você faz isso, ainda você pode meter um upscaler nas imagens, como eu fiz aqui com essa daqui, ó, aumentei ela quatro vezes e também rodou aqui normalmente, nesse caso, quando você põe um upscaler, ele usa 31% da VRAM. Então, eu aconselho que você comece gerando, então, uma imagem nos padrões estilo SDXL, né? Com esses padrões de tamanho maiores do que o famoso 512x512, você usa um padrão maior, coloca o prompt adequado, então é isso que nós vamos aprender aqui um pouquinho. Então, para começar a coisa, vamos aqui navegar um pouquinho no site da CBT-AI, você vai baixar o seu modelo, né? Jinger Hout, eu vou deixar ele aqui, um link aqui para você baixar. Todo mundo que já está acostumado a baixar modelos do Tego Diffusion, você salva ele dentro da pasta onde estão os modelos da instalação, né? Do seu A1111 ou do seu Ford, tá? No meu caso, eu estou salvando todos os meus modelos no A1111, porque eu redirecionei o Ford para pegar os modelos daqui, da pastinha do A1111. Assim, eu posso compartilhar os dois aplicativos ou os mesmos modelos, porque eles são muito grandes, né? São 6 GB cada modelo, então, a gente tenta salvar em um lugar só. Tem gente que, inclusive, reserva um espaço exclusivo no computador só para salvar modelos, para evitar, assim, e depois redireciona, né? Todos os programas para eles irem buscar os modelos no endereço correto. Se você quiser saber como faz isso, dá uma navegada no canal aí que a gente ensinou já como faz esse endereçamento a partir da instalação do programa, né? Algumas customizações. Tem vídeos aqui sobre Ford, tá? Ensinando como faz isso aí, tá bom? Então, uma vez baixado o seu modelo, vamos ver aqui quais são as sugestões que o autor aqui, né, do modelo, né, o desenvolvedor, tá dando para nós aqui. Então, ele tá falando que é o seguinte, você tem que usar essas recomendações de, como eu diria aqui, de parâmetros, a letrinha aqui tá pequena, eu vou entrar no meu SDXL para te mostrar os mesmos parâmetros aqui, né, vou entrar aqui no Ford, estou aqui navegando na interface do Ford. Regrinha número 1, Sample Steps 4, ok? Sampling Method, que é o DPM Plus Plus SD. Eu tentei com o Carras não deu certo, então, sugiro que você use esse aqui que a imagem saiu perfeita, tá? Outra coisa, o CFG Scale de 2 vai funcionar perfeitamente. Então, você tá vendo aqui, para quem conhece aqui os modelos SDXL já há algum tempo, tá acostumado a rodá-los com mais de 30 steps, tá? Coisa que demoraria bastante e talvez nem a minha VRAM que suportaria tanto processamento. Então, a partir do momento que você consegue, em apenas 4 steps, gerar uma imagem com esse nível de qualidade, realmente é para tirar o chapéu, né? O desenvolvedor mandou muito bem, mas muito bem mesmo aqui. Então, vamos gerar aqui uma imagem junto com vocês, já os parâmetros aqui estão escolhidos. Eu só vou, talvez, trocar aqui esse tamanho de imagem aqui para eu fazer uma outra imagem que está sendo sugerida aqui no site. Eu vou fazer essa daqui, uma imagem bem bonita, né? Você clica sobre a imagem e ele te oferece o prompt aqui, ó, tanto positivo quanto negativo para você colocar. Então, aqui você vê uma imagem de uma cama, um vitral. Então, eu não vou nem entrar em detalhes aqui, eu vou só copiar o prompt que tem aqui. Aqui no CFG é legal, né? Porque você pode copiar o prompt do jeito que ele está. Você leva ele aqui para o seu automatic 11. Aí, depois, esse de baixo aqui, eu estou achando que é tudo igual, vou dar uma confirmada. Não custa nada copiar novamente, a gente põe aqui, que é o negativo, tá? Não precisa se preocupar muito, negativo. Até o desenvolvedor falou que se você quiser começar colocando só o prompt positivo, tá tudo certo. Então, aqui tem um prompt, eu copiei, ele veio já em inglês. Se você quiser saber o que está sendo dito aqui dentro desse prompt aqui, é só colocar no tradutor do Google, do inglês e português. Você vai entender os pedidos todos aqui que estão nesse prompt. Uma vez copiados os prontos. Seguindo os parâmetros que foram sugeridos aqui, inclusive o tamanho aqui da largura e do comprimento da imagem, né? Da altura. O carinha aqui sugere, tá? Vou voltar aqui mais uma vez aqui, ó, para mostrar para você. Eu estou apenas seguindo a sugestão. Aqui está 832116. Ele até confirma aqui em algum lugar, ó. 832x1216 é a resolução sugerida. Sugerindo DPM++ SDE de 4 a 6 steps e 1 a 2 CFG scale onde ele tem alguns negativos aqui que ele sugere. Ele até fala assim, ó, comece sem negativos, mas aí você pode depois ir acrescentando conforme a sua necessidade. Ele fala também aqui que tem um modelo de high res aqui que sugere que você aplique quando você quiser subir, além disso, do normal ao tamanho da imagem. Eu nem sei se tem aqui, esse high res aqui. Quando você clica aqui, ó, deixa eu ver uma coisa. Ó, abre tudo isso daqui, ele deve ter opções aqui para você escolher, enfim, mas eu não vou usar um high res. Eu tenho receio de que a minha memória não vai aguentar um high res por aqui, nem um refiner. Então, vou deixar a imagem normal e quando eu quiser fazer aí, aumentar o tamanho da imagem, eu vou para o Extras aqui do SDFUGE e faço lá o aumento, tá? Então, vou gerar uma imagem aqui com você. A imagem dessa mocinha aí levou 44 segundos, tá? Vou ver aqui gravando tela quanto tempo vai levar. Então, já comecei, troquei o prompt, ele está gerando aqui, né? E se você navegar aqui dentro do CMD, né? Vou mostrar aqui, ó, o CMD entrando em processo aqui, ó. Ele começa tentando remontar o modelo, etc e tal, e ele vai fazendo todo um processinho aqui até chegar na contagem dos steps, tá? Se esse tempo aqui se estender muito aqui, eu vou adiantar o vídeo aqui, tá bom? Mas é só para comentar com vocês que cada imagem gerada você consegue ver aqui no CMD, ó. Ele já está para o próximo passo, muito provavelmente já vai começar a contagem, não precisa nem editar o vídeo, ó. Já vai começar a contar. Vou fechar aqui e a contagem vai começar a aparecer aqui já já aqui. Então, a expectativa aqui é que a imagem não demore muito mais do que um minuto para concluir, tá bom? Então, você está vendo aí, estou usando quatro steps, está tudo funcionando conforme eu combinado, não parametrizei muita coisa, só mandei ver aí a imagem do jeito que veio o prompt, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho aí e já já ela sai aqui o resultado para você ver. Bom, depois de quanto tempo aqui, vamos ver, depois de um minuto e meio, porque foi a primeira geração que eu fiz após trocar esse prompt, né? Ele gerou uma imagem muito sensacional, tá vendo aqui, ó, uma cama, um prédio de fundo, ou seja, eu consegui reproduzir uma versão daquela imagem que estava proposta lá no site da Savity AI. E assim você pode fazer com qualquer imagem, tá? Eles têm outras alternativas, até estar querendo testar esse Gremlinzinho aqui, achei mó da hora, vou testar ele também aqui, vamos ver se dá certo aqui. Vamos lá, copiei, vou levar o prompt para lá no lugar desse aqui e esse aqui não vou mexer porque ele já está no mesmo padrão e vamos rodar de novo. E aqui está o meu Gremlinzinho andando de skate, tá? E ó, como você pode ver, o meu aqui ficou com uma ranhura um pouco diferente se você voltar aqui no Savity AI, né? Mostrar aqui para você, ó, esse aqui tem umas peluja aqui diferente, mas o padrão da imagem aqui, deixa eu ver essas mãos aqui, deixa eu ver se eu consegui chegar nesse mesmo padrão de mãos. de mãos, sim, mãos muito bem elaboradas, pés. Gostei muito, tá? O modelo está bem bacana, tá? Normalmente imagens geradas por inteligência artificial tem problema nos olhos, tem problemas na montagem da face. Eu estou vendo aqui uma imagem de altíssima, mas muita alta qualidade para uma imagem de quatro steps, cara. É simplesmente sensacional. essa imagem foi gerada em um minuto e um segundo, dois segundos para um padrão SDXL numa placa de vídeo de seis gigas. Rapaz, estou muito feliz com o resultado realmente é muito bacana. Então aí eu recomendo você baixar o Lightning, o Lightning qual é a forma de escrever, né? E esse padrão Juggernaut que está aí disponível aí no Savity AI para você baixar. Siga as instruções aqui, né? O download, depois faça uns testes com essas várias imagens que eles deixam à disposição aqui para você testar, né? São imagens bem bacanas aqui. Altíssima qualidade. Essa aqui com essas texturas desse dragão. Olha, vou falar uma coisa para você. Essas imagens que estão gerando aqui elas são bem parecidas em termos de qualidade. Só não sei se vai funcionar textos aqui, tá? Porque não é a proposta do Lightning. O Lightning é só para reduzir os steps aqui para gerar imagens de alta qualidade, porém com poucos steps. Mas a qualidade dessa imagem aqui ela se assemelha muito aos padrões aí que a Stability AI está sugerindo aqui para o Stable Diffusion Free, tá? É como se estivesse chegando nesse caminho aqui de imagem, tá vendo? Esse carinha aqui, ó. Nós estamos gerando lá uma imagem, né? Que vai mostrar aqui para nós um tipo de uma geração como essa aqui que eu estou vendo aqui. com texturas muito interessantes. Esse olhar, essas pedras preciosas aqui. As escamas. Esse padrão de imagem aqui é muito interessante, né? Deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Michael Jackson. Esse demônio aqui. E mais temos aqui. Uma imagem de paisagem muito bonita, por sinal, né? Um tipo de imagem que vale realmente a pena você testar, né? Luminosidade. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Olha essa luminosidade. Olha esse efeito de luz. As pessoas não valorizam isso aqui. Mas uma imagem gerada por inteligência artificial cuja interação, né? Da luz com o ambiente fazendo funcionar de forma bem proporcional, assim. Isso aqui é qualidade, tá? Isso aqui é o tipo do... É o tipo do modelo que merece respeito mesmo, tá? Você vê imagens bem realistas. Parece até fotos. Personagenzinhos, robôs. Eles colocam vários exemplos aqui. E o legal, né? É que aqui não é fake news. Você viu aqui que eu testei com você. Aqui é o Vivo em Cores. E tivemos o resultado desejado aí nas imagens, tá? Muito interessante. Imagem realista. Vamos ver uma outra aqui. Legal. Mas eu realmente fiquei pasmo aqui, né? Você pode ver a imagem com sardas e tudo mais. Como terminou o nosso dragão. Exatamente igual aquele que foi proposto lá, tá vendo? Não tem história de fake news aqui, tá? Promessa que não são cumpridas. Então, esse modelo aqui, ele já é responsivo com quatro steps. E você que tem memória RAM, de VRAM, né? Memória de gráfica baixa. Faça o teste aí pra ver se você consegue rodar o SDXL no Lighting, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.